Um ano depois, um novo tabu estava para ser quebrado. Lá se iam 16 clássicos em que o Ceará não conseguia vencer o rival. E não é que o Ceará quebrou? Relembra aí, Carlos Henrique. Pois é, Ana. Como lembrar disso sem falar do carrasco? Ele também tem uma memória privilegiada desse dia. Nada melhor para a memória do que reviver dias históricos. Aqui no estádio Presidente Vargas, Sérgio Alves viveu dias de glória vestindo a camisa do Ceará. Mas nenhum supera aquele famoso dia onde ele fez um gol de pênalti que acabou com o jejum de vitórias em cima do rival. No final do jogo nós tivemos o pênalti. Confesso que eu não sabia, nem lembro quem era o batedor oficial, até porque eu não estava durante o início do ano no Ceará. Eu coloquei a bola embaixo do braço também e o batedor oficial não pediu. E eu fui lá, converti, fiz o gol, acabei com o tabu. Penalidade máxima para a equipe no Ceará. São 16 jogos de invencibilidade, um tabu que o Vozão busca quebrar. Sou mais você, carrasco. Autorizado, partiu para a bola, soltou a bomba. Gol! É do Vozão! Sérgio Alves partiu para a bola com confiança, soltou a pancada de pé direito. Goleirão bem que se esticou, não alcançou. Rede balançando, o placar mudando. Vozão na frente, 1 a 0 como vibra o torcedor. E vai quebrando um tabu de 16 jogos. Que felicidade, que sorriso, que expressão máxima, explosão de alegria. 1 para o Bozão, 0 para a Fortaleza. Naquele dia foi fácil adivinhar o canto, mas como foi difícil para o goleirão Rodrigues acompanhar a bola. O Sérgio teve um pênalti para o Ceará, o Paulo Sérgio Alves bateu e bateu com muita felicidade. A gente já tinha uma noção de onde ele poderia bater. Conseguiu pegar muito bem na bola, pegar firme e infelizmente não deu para chegar na bola. 9 de setembro de 2001. Faz tempo, hein? É em busca dessa emoção que o Ceará entra em campo no domingo, com a mesma vontade de fazer história novamente. Só que com outros personagens.